O maior crossover da história do cinema e da TV vem aí. E não estou falando da Marvel não, viu? Mas sim, Era Uma Vezo Estúdio ou Unsuponntime Estúdio, o mais novo curta da Disney Animation, que irá reunir diversos personagens clássicos do estúdio para celebrar os 100 anos da Disney. E sim, minha gente, teremos príncipes, princesas, heróis, vilões, companheiros e feiticeiros. Serão apresentados os 543 personagens de mais de 85 longas e curtas metragens para tirar uma foto em grupo em homenagem ao centésimo aniversário da Walt Disney Company, proporcionando aqui uma reunião alegre, divertida e emocionante. Era Uma Vezo Estúdio estreia no dia 16 de outubro no Disney Plus e vai ser a coisa mais linda do mundo.